Chegou o dia de avaliar a XP e nós vamos descobrir se ainda vale a pena você ter conta, investimento e cartão na corretora. Pessoal, vamos começar essa série, está toda semana analisando um banco, uma corretora, uma opção de ferramenta para você, seja para investimento, seja para cartão de crédito. E vamos começar com a XP, que é uma que está sempre em alta em relação a notícias. Galera, para poder avaliar com vocês aqui, eu criei uma estrutura de pelo menos 4 ou 5 itens para a gente avaliar. E o primeiro deles, antes de encostar no aplicativo e mostrar para vocês, o primeiro deles é falarmos sobre o objetivo. Por que você quer abrir uma conta na XP? É porque você quer deixar dinheiro parado lá? É porque você quer investir? É porque você deseja conseguir o cartão? Primeira coisa é o objetivo, senão não faz sentido a gente nem começar. Vejo gente que abre, por exemplo, conta na XP pensando no cartão, tem gente que abre pensando em investimento, tem gente que abre porque gosta da corretora, então a primeira coisa é organizar isso aí. Qual o teu objetivo? Até para a gente poder comparar correto. Se não, você vai dizer, Marrone, eu quero comparar XP com Bradesco. Certo, mas em qual nível? Você vai comparar um banco que tem unidade física, que tem um gerente, que geralmente tem uma cobrança de tarifa com uma corretora que é praticamente online? Ok, mas a gente precisa saber o objetivo, tá? Então, para a gente começar, eu vou abrir aqui a nossa estrutura para a gente ir completando, tá? Então, a primeira coisa é pensar no objetivo. Qual o seu objetivo abrir uma conta na XP? E aí eu vou pensar no meu, tá? Eu abri uma conta na XP para começar a investir, tá? Esse foi o meu objetivo, eu abri na XP para começar a investir. Eles tinham várias propagandas, vários markets aí que estavam acontecendo. E eu disse, cara, vou abrir, cliquei ali, abri e curti. Depois, gente, nós vamos para os investimentos. Que tipo de investimento você quer fazer? Vou abrir aqui o meu aplicativo para a gente começar essa conversa, tá? Que tipo de investimento você quer fazer na XP? Ó, estou abrindo aqui e a gente vai falar sobre, tá? Depois eu vou falar sobre o aplicativo também que é importante, tá? Tem muito banco bom com aplicativo ruim por aí. Está abrindo aqui. Ó, já tem o menu investimentos ali embaixo, ó. É ali que a gente vai clicar. Ok, tem a minha carteira aqui, ó. Dá para ver o rendimento, tá? E interessante, tá? Primeiro, eles vão focar em produtos em destaque. Esses produtos em destaque são produtos em destaque para eles, tá? São opções para eles. E aí nós temos coisa boa também para a gente, olha só. CDB de IPCA mais 7%. Gente, isso é um absurdo, tá? Isso é um valor incrível. Tem da Eletrobras também, ó, por 6%, tá? Mas aqui é uma debênture. XP Corporate, ou seja, tem bastante coisa ali. E o que eu acho interessante, que depois a gente vai falar, é que a XP deixa muito transparente, tá? Em relação, ó, ao assessor. Aqui tem a minha assessora Fernanda direto ali, ó. Só eu clicar ali e já consigo falar com ela, tá? Quando a gente fala de investimento, então, eu acho muito transparente a XP, tá? Ó, eu vou... Eu abri aqui investimentos, ó. Muito transparente, tá? Não é só renda fixa, não é só... Você tem várias opções ali. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. E aí ele vai para o objetivo, olha só. Reserva de emergência, personalizar o objetivo, liberdade financeira, tá? Aposentadoria. Então tem vários objetivos ali. Já gosto, né, dessa ideia, tá? E aí você vai conversando com ele, como se fosse uma inteligência artificial, ó. Ó, você vai continuar. Gente, eu tenho bons investimentos na XP, tá? Uso eles para praticamente tudo, porque você consegue ter bons investimentos de renda fixa, assim como o fundo imobiliário, por exemplo, que é o que eu gosto de fazer lá, tá? Ele funciona como uma corretora. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, para que vocês possam visualizar. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. para nós aqui, sem mostrar muita coisa. Só queria mostrar para vocês. Categoria. Ó, vou mostrar aqui, ó. Renda fixa, fundo de investimento, bolsa, oferta pública, COE, previdência, tá? Então você tem várias opções aqui. Quando você vai lá para a bolsa em si, ó, ele é muito direto, ó. Você tem as opções ali de investimentos, tá? Tudo que eu mostro aqui no treinamento, tá? Eu uso essa carteira como carteira pública, tá? Então a gente tem alguns investimentos ali que já estão sendo feitos, tá? Gente, vamos lá. Vamos para o nosso segundo item. Deixa eu avaliar aqui que eu mostro para vocês. Então, o objetivo, no meu caso, foi para começar a investir. Sobre investimento, você consegue renda fixa. Você consegue renda variável, tá? Vou botar aqui ações. Você consegue renda variável. Colocar aqui, ó, fundo imobiliário, tá? Antes você conseguia criptomoedas, tá? Antes. Agora não mais, tá? Eles acabaram com a operação de criptomoedas. Pelo que eu vi, me devolveram ali. Eu tinha uma comprinha lá com eles, tá? Gente, vamos falar do cartão da XP. Inclusive, o meu está aqui, ó. Que eu estou no melhor dia de vencimento dele. Por isso eu utilizo. Ó. Meu cartãozinho está aqui. Gente, vamos lá. Sobre o cartão de crédito, tá? Primeiro. Ele é um cartão black do Visa. Isso já é muito bom, né? Um Visa Infinity. Te dá os benefícios do Visa, né? Te dá seguro viagem. Te dá alguns tipos de seguro para compra. Antes ele te dava só cashback de 1%. Agora ele já está habilitando a opção de pontuar na Livelo, tá? Uma pontuação média. Uma pontuação interessante, tá? Quando eu falo de cartão, eu gosto de dividir em duas estruturas. Para poder ser justo, tá? Senão, em algum momento, a gente vai se perder. Então, quando eu falo de cartão, ó. Para você poder visualizar. Eu gosto de falar de pontuação. Ele dá cashback e pontos, tá? Está começando a pontuar na Livelo agora. Já fiz vídeo aqui falando para vocês. Então, ele acaba sendo interessante. E dá cashback para quem não quer se envolver com pontos aí, tá? O cashback dele, ele te dá dentro de um investimento. Que é o que eles chamam de investback. Então, você deixa o dinheiro investido. Você pode sacar quando você quiser. É bem interessante porque fica rendendo esse dinheiro. E fica rendendo a um CDB bem legal, tá? Um CDI bem interessante. Quando a gente fala de pontos, ele tem duas realidades, né? 1.5 ali para um perfil. E acima de 2 para outro perfil, tá? Por enquanto, ele ainda está liberando. Quando eu falo de benefícios, eu acho que ele deixa a desejar quanto à sala VIP, tá? E aí, eu vou te explicar o porquê. Para quem tem até 50 mil investido, ele libera 2 acessos no ano. Para quem tem acima de 50 mil, 4 acessos no ano. Eu acho isso ruim, tá? Porque se eu tenho acima de 50 mil, eu consigo um cartão muito melhor em relação à sala VIP. Muito melhor, tá? Hoje tem opções, a gente vai avaliar mais para frente. Inclusive, com acesso ilimitado. 4 acessos, você pegar um casal, é uma viagem de ir de volta. Se você pegar uma viagem com escala ou mais de uma viagem, você já não consegue, tá? Agora, até 50 mil, né? Que ele libera a partir de 5 mil ali a análise, 2 acessos por ano é médio, tá? Então, em pontos e cashback, eu acho interessante. E em benefícios, eu acho que está ruim, tá? Tudo bem que ele tem o Fast Pass lá, que é bem interessante para quem faz viagem internacional. Mas, não curto essa ideia de ter apenas 2 acessos ou 4. Vamos avaliar o aplicativo? Gente, eu diria que ele é um dos melhores aplicativos, tá? E eu vou dizer o porquê. Eu vou abrir ele aqui, ó, do início, para vocês poderem visualizar comigo. Deixa eu abrir aqui para nós. Espera aí, estou abrindo. O que eu escrevi errado? Ó, estou abrindo ele aqui. O que eu gosto nele, tá? E aí, eu acho sensacional. Tem três coisas interessantes aqui. Eu vou abrir e mostro para vocês. A primeira. Embaixo, eu já consigo definir o que eu quero, ó. Eu quero conta ou investimento? Cara, eu quero conta. Cliquei em conta. Ele já vai me mostrar as opções da conta, ó. Tá? Agora, eu quero cartão. Já tem a opção do cartão ali. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Já tem a opção do cartão, ó. Aí que não vai... Ó. Então, assim, acho que é um ótimo aplicativo. Se você quiser transferir dinheiro, tá? O que é bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Às vezes, você quer transferir dinheiro entre contas. Eu acho isso maravilhoso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tem a opção de transferir ali, ó. Então, você clica em transferir. Ele já vai te mostrar o seguinte, ó. Você quer... Ó, qual tipo de transferência? Para mim mesmo, para outra pessoa, entre meus saldos. Isso é muito bom, tá? Facilita demais na hora de você investir, ó. Você simplesmente marca lá e já transfere. Isso é raro, tá? Tem muitas corretoras que é difícil. Você tem que transferir, daí tem que esperar cair. Não, ali você faz um clique e já troca o dinheiro e já sai investindo, tá? Acho que é uma boa opção para vocês, tá? Então, aplicativo, eu diria que ele é ótimo porque une conta corrente, cartão e investimentos. Gente, suporte eu gosto muito porque você tem acesso ao seu assessor. Até ficou estranho. Acesso ao assessor, tá? Desde o momento da abertura de conta. O que eu não gosto aqui é que toda hora tem um assessor de outro escritório tentando te levar para lá, tá? Toda hora eu tenho a minha conta aqui com uma assessoria. Já tive outra, tá? Por sinal. Mas aí, por ser próximo de onde eu estou, eu troquei. E toda hora tem alguém me ligando, me chamando. Oi, fulano, tudo bem? E o engraçado é que eles não podem deixar registrado, né? Que eles estão querendo te roubar. Então, eles só ligam. Eles não mandam WhatsApp. Eu digo, fulano, manda mensagem. Não, não, eu preciso te ligar. Por quê? Porque se ele mandar um WhatsApp dizendo, olha, transfere para nós, eu poderia mostrar isso para a minha assessora. E a minha assessora poderia mostrar isso lá para o setor jurídico lá da XP e daria problema. Então, eles falam com você com a intenção de te ligar e aí querem fazer isso por ligação, porque eles não podem deixar registrado. Então, eu acho que isso é um pouquinho chato, tá? Porque parece que são concorrentes. Até podem ser, mas eu já estou na empresa, sabe? Então, eu não vejo muito sentido. Mas o suporte, ele é maravilhoso, tá? Porque assim que você entra, você já tem um assessor, tá? E aí, um último item importante, vou dizer para vocês que muito banco vai ser reprovado aqui, é a saúde financeira do banco. E a XP, eu avalio sempre aqui, pelo Banco Data, ó. E aqui no Banco Data, a gente consegue visualizar. O índice de baseleia dela está bom demais, o índice de mobilização está bom demais, ó. Se eu for olhar aqui o lucro líquido, o parcial do ano passado, maravilhoso, tá? Ó, 2022, né? Teve prejuízo, óbvio. Parcial já, 107. Final, então, melhor ainda, tá? Então, eu gosto muito de olhar aqui o índice de baseleia, ó, que você consegue entender. Então, galera, espero que você tenha curtido. Se ficou alguma dúvida quanto a XP, comenta aí para nós, tá? Se preferir, vai lá no Instagram também, me manda uma mensagem lá, Rodrigo Marrone, oficial. Vou deixar links aí na descrição para vocês. E lembrando que se você quiser investir, tá? Se você quiser aprender como eu faço para ter resultado com investimentos. Renda fixa, variável, criptomoeda e por aí vai. Treinamento e investimento do zero, que tem o link na descrição, tá? Conta comigo, um abraço e até mais.